Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui, vamos acompanhar aqui a nossa saga de histórias aqui a história de Battlefield V, histórias de guerra, vamos aqui no reiniciar, saem-a, é no fácil que é para ser mais tranquilo E aí E aí Amém. 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 Acesse o seu pensamento, Leitmãt. O povo de seu escopo é um monstro. Aqui, na sua cidade. Falar você? Não tem que eu não toque para você. Para você ir para sempre. Ah, aqui temos nós. Bem vindos aí à história do canal games fixo. Agora vamos andar de secuê. Ou de secuê. Vamos ver. Vai se ferrar Manoel, vai se ferrar cara. Olha a árvore. Olha a árvore Zé. Eu sou ruim, eu sou ruim disto. Memo. Salta. Uh. Fechou de bola. Ui. É esse, é esse, é esse. Muito bem, muito bem, muito bem Manoel. Oh, mesmo, mesmo. Mesmo no ponto. Gostam dos gráficos. Lindo, este jogo é lindo. Mesmo lindo. Eu gosto muito. Espero que vocês também. Uii. Ia Zé. É para a altura que eu saltei meu. Foi um onyx. O maior eu. Espero que estejam a gostar da estreia. Se tiverem deem um like. Se não estiverem. Deem deslike. Está lá para isso. Olha lá. A promenade das árvores. Da outra vez fiz sem som. Desta vez vou fazer com som. Porque aqui a cama ainda não está. Como eu quero. Espera aí. Será que a gente consegue matar aqueles gajos? Hum. Será que a gente consegue matar aqueles gajos? Uh. Espera aí. 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 Andará para aqui não. Certo. Digo eu. Esperão aqui. Precisão. Foda aí. Espera aí. Olha. Acho que cerca de como fight. Está ali. E aí Toma, toma, toma Vendido, já me viram para Vamos ver Talvez consegui acertar na rola foto, mas não está fácil Já estou lixado Já estou lixado Já viram todos Já estou lixado com isto Se ferrar Olha só a altura desta merda O onyx é muito descuido Zé tem medo de alturas Ai 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 aqui eu vou cair Corre corre Zé Corre corre Oh que medo A esta altura nada mesmo Está aqui alguém Vai dar barraca Já deu barraca Já deu barraca Anda Zé Já tocou a arma outra vez E vai dar barraca Vai dar barraca da grossa E vai dar barraca E vai dar barraca E vai dar barraca Cala-te 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 que é música Que é concentração é Pessoal estou a gostar da estreia Ou não Vocês falem comigo Vocês falem comigo Eu gosto de falar com vocês Eu opto de fazer estreia em vez de live Porque é melhor para interagir com vocês De que tu ías De que tu ías Ah Morreu Morreu né Que é esta aqui Se vira esta aqui Se vira esta aqui Se vira esta aqui Oh Da Da meu Da Este é bom Este é bom Este é bom Gosta esta Malas balas No há balinhas 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 Não há nada Vamos que vamos Agora o bicho vai pegar Agora vamos Desbogadinho O bicho é capaz de pegar aqui em cima Olha o gráfico O que é que vocês dizem graficamente deste jogo Lindo Dia de inverno O céu ali azul Achou de bala Vai ser complicada esta parte Bem complicada Olha o boneco da neve Olha o boneco da neve O que medo Está giro o boneco da neve Fui eu que fiz Fui eu que fiz Antes de vir aqui jogar Fiz lá o boneco de neve Não Vou brincar com vocês Não Isto é do jogo Por acaso não tinha visto a promenar E agora É sempre bom O boneco da neve É sempre mais tarde Olha o céu Lindo A lua cheia Cuidado Cuidado Cara O que é que tem que se matar O médico Mata o médico O médico O médico O médico O médico Chufila Chufila O médico do caneco O que é isso agora? Uau, Rambo! E aí? Arranbei assim! O que é que tu queres? O que é que tu queres? Eu não vejo você! Acontece! Os zecos já estão zangados! Eeeeh! Arranbei estar numa casa toda! Palhaços pá! Cá palhaço! Cá palhaço! Cá palhaço! Anda cá palhaço! Sacrista pá! Com a spia matando! Bandido pá! Bandido pá! Chocala boca! Vou esconder aqui dos gajos, ah? Uiuuuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu O bicho pegou cara! Fiquei sem casa sem nada. Foda-se. Mas está bravo. Mas está bravo. Né. Ué. Lá vai. Deixa para jogar. Meu Deus. Cheio de casa tem na camisa. Tem que sair daqui. Senão estou armado. Caraças dos gays. Vai daqui. Onde é que está o sacana? Onde é que os sacanas não... Está ali. Está ali. Ah, mas é... Onde é que está o sacana? Ah, mas é... Onde é que está o sacana? Onde é que os sacanas não... É que eu já não vou dizer como é. Ah, mas é que eu já não vou dizer como é. Ah, mas é que os sacanas não estão com aquilo tudo ali. Sacanas. Sacanas valha aí. Puxa. Puxa, não posso falhar, meu. Moras ou não moras? Ah, sem nada porra do alarme. Ah, sem nada porra do alarme. Palhaços morre aí. Sacana. Não tenho arma. Não tenho uma. Da fácil, pessoal. Tem. Quanto chão? Quanto chão? Como é que você entra aqui? Como é? Onde é que tu ia já? É que tu ia já, mandaram-me se lembrar que é isso, não é? É, já vai, eu já sabia que ele ia fazer isso. Vá cá. Vá cá, palhaço. Vá lá, eu já vejo como é que é. Vamos lá. O bicho vai pegar agora, cara. O bicho vai pegar. Será que essa é boa? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não há ninguém. Essa cana não vi. Eu queria isto, aparentão. Desta já não me sabe. Desta já não me sabe. Vai explodir esta merda toda, ai para esta merda, Zé, eu só fui, não sei como, Zé, vai pegar cara, o bicho vai pegar Zé, sai lá para fora, meu deus, vamos embora, vamos embora. O bicho vai pegar cara. Epa, mais que as mais. O bicho está bravo. Epa, ai estas tu outra vez. Morra ai seu desgraçado. Epa, vai. Lá vai, que o bicho vai pegar mesmo. É, o bicho pegou aqui cara. Xiu, cala a boca. Alguém escondido, não. É, o bicho pegou aqui. 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 Não é, não é. Não é, não é. Morrer de uma maneira, morrer da outra. Sai daí Zé. Vamos aqui a variar essa merda se nós gajos. Ah, já estava. Perfeito. Vamos embora, vamos embora. O bicho vai pegar cara. Eles são mais que as mães aqui agora. Eles já eram mais que as mães. Agora estão... Vem dali não é? Vamos esperar lá. Vamos esperar lá. Vamos aqui por cima. Um tipo de surpresa. Aham. Pode ser que faça falta. Quase se sabe. Qual é esta? Ou esta? Tira esta aqui. Vou voar esta aqui. É. O nome é Metoscópia. Vamos ver o que é que a gente reserva para aqui. Só para avisar que o bicho vai pegar. Só para avisar que o bicho vai pegar. Aqui é naquela da Nanote. Vão levar. Vá, Vá, Vá. Vá, Vá. Vá, Vá, Vá! Vamos lá. Vá, Vá, Vá. Vá tá, Vá, Vá! Vá, Vá! Vá, Vá! O que é que sai daqui? O que é que sai daqui? Olha tu a desmorrer, sacana! Na cabecinha! Fala! 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 Burro! 3! 10 foi para muito pouco! Ou muito pouco quem não foi à vida! Morre! Sou desgraçado! Quem é que dá-me a tirar de costas? Quem é que dá-me a tirar de costas? Ah bem! Arrebenta bem essa merda toda! São os palhaços mesmo! A gente tem que arrebentar com esta merda aqui, não é? Ah não! É de baixo! É de baixo! Salto! Não é fácil! Parece! Parece que é fácil! Parece! Mas não é! Parece! Só! Ainda estou a ficar mais longe outra vez! Mas graficamente este jogo é lindo! Ah bem! Os gajos que eu fumo! Vão Onyx! Ia Zé! Sem hipótese agora! Sem hipótese! Ah! Vamos ter que começar outra vez irmão! Vão Onyx! Vão! Ah! Vamos ter que começar outra vez! Para nascas pá! Para nasquinhas pá! Vamos que vamos! Nascas pá! Ah! 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 Não, 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 não. O que é que é isso? O que é que é isso? Aqui não está fácil Vamos pensar que aqui há uma coisa Mede os sintetizadores audiovisuais O que é que é isso? Onde é que a gente tem que ir? Há alguns por aqui Estás a dormir bem? Hã? Estás a dormir Zé? Onde é que está bugando? Estás a dormir 있ando O que está acontecendo? Estás não Estás a dormir Estás a dormir Estás a dormir Estás a dormir Não é para aqui nada. Ah, aqui é para a rua Toto. É para aqui, é aqui para cima acho. É para aqui. Não, também não é para aqui. To perdido cara. Também não é para aqui. Onde é que há? Que a gente tem que ir. Acho que há alguns para aqui. Mas não é. Onde é que eu vou pessoal? Para aqui. Não. Estou a fazer aqui qualquer coisa mala. Não sei o que é. Ela está aqui em uma sala, não era? Não está. Ela está aqui em uma sala. Onde? Aqui não está. Aqui também não. Aqui não. A gente chega lá. Quando é que ela sai? A gente chega. Então eu vou morrer. A gente chega lá. Anteira. A Santa Maria. Não, não. A gente chega lá. Não, 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 não. A gente chega lá. A gente chega lá. Uma. Tchau, tchau. O que é o barraco? Eu vou tentar a recuperar a sua vida. Ah, há mais importantes coisas. Eu não acredito. Fique com a casa. Solvei! Eu não posso ir para casa. Os brasileiros não estão fechando. Eu e você. Eu tenho que ir para parar. Vem. É de barraco. O que é o barraco? Não. Nós só tentamos. Não vou fazer. Vou falar disso. É uma bonita, senhora. Manuê, não vai me comentar a que foi na mão. Não era Manuê. É de 30 soldados. Eu devo-os. Nós precisamos-os. Onde está? Onde está? Eu tenho que encontrar algo importante. Falei-me. Está... Guarda-me, Mara, com dentro de... Vai lá, para o que é o que é o que é o que é. Eu estou comendo, não. Passa-me. Desculpe-me. O que é isso? Não, eu vou passar. Tem um monte. Vamos lá. Não, não vamos ir. Vamos lá. O que é isso? Olha aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Já vou filha, já vou. O que é tu querias? Embara para já. Já escolheste tudo ou não Zé? Embara com essa merda porque os gays não param de vir. Mais chatos que o Kaman, o Katano, o Kinect. Pessoal, não esqueçam aí do like. O like é muito importante. Descobriste tudo ou não? Olha-se merda. És toda bonita. Sai daí filha. Embara. Está tudo. Assim. Next. Siga. E aí 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai da barraca! Vou destruir aquela merda de lá fora! Jesus! Vai dar molho! Vai dar molho isto! Vai vai! Eu não sei o que é que anda a fazer, mas pronto! Ando a passear aqui as instalações de caixa de bala! Então, mais uma vez para o mesmo, ou a Andorinha? Toda gente esteve, não! Deixa eu ver isto como é que é! O que fiz! Nice! Uma televisão HD aqui nestes tempos! Foda! Ou é um quadro? É um quadro para cima da televisão HD! Manoel! Vai se ferrar cara! Vai se ferrar né! É uma eldersão! Não! Isso parece que é nossa! Uma dasama de lá! T grá! Tem um quadro para cima! Eu não estou contra quem! Eu não estou em cobertura! Tem um quadro para cima! Não, por aqui não pode. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Pois é. Sacristas. Morra aí, essa sacana. Sacanas, pá. Sem parar. Neste. Eles estão morrendo. Eles estão morrendo. Ah! Ojo! Otra vez! Uuuuuh! Meu Deus! Estou a metáááá! Estão, está chorando aqui, não? Onde que se cai aqui? Onde está no morrer? Onde está? É que tu já ias com isso Olha este a explodir, olha! É fantástico! Hi! 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 Fantástico! Está bota esta merda Lindo! Lindo! Vamos embora! Vamos que vamos! O que é o Zé campeão? Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Arrinhas te quero! Vamos embora! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vê! Sai da frente, bá! Vai, vai! Vai da frente! Não sobe ninguém! Vai, vai! Desqui! Show de bala cara! Vocês são muito bons, mas eu desqui! Está bem, está! Quer uma banha desqui! Desqui, neste caso! Eu sou o campeão de desqui! Acho que já fiz merda! Não era por aqui! Não era por aqui, oh Zé! Não era por ali! Não era por aqui! É por aqui, onde vai lá? Está bem! 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 Tem um pouco! Enquanto! Onde vai! Onde vai! Ah! Não estava acontecendo! Não conseguem! Não é como se derrubar, não é? Stop! Vê tão 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 tão! Abre os óbos! Abre os óbos! Acomando! 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 Meu irmão! Minha irmã! O mesmo que as nossas vidas, Desde lá, Muito obrigado! Ai, espetáculo! Ua, não morreu! É, cara! Mulher rija, né? É disto que o povo gosta! Já sei! Estamos tramados! Mas e mara! Oi, 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 oi! O bicho vai pegar, cara! Tá frio, caraças! Meio boés! Ai, será que ela chega lá? Vamos lá! Ai, que já não me safemos! Já não me safemos! E já estou perdido outra vez! Que partido outra vez! Ah, afinal! Afinal, havia outra! Fogo é bom! Agora esta arma! Pode fazer falta! Ih, dois canos ferrados! Ha, ha! Agora estão ferrados, cara! E agora, onde é que um gajo vai? Isto é que é um problema! Acho que é por aqui! Estão um ferido que eu vou vos dizer, meu! Até encolhe os pelos! He, he, he! Não digo de onde! Para respeito, mano! Isto é dar-me arrancar onde é que isto vai! Para aqui ou para ali! Não sei se fiz bem ou se fiz mal! Está a ver qualquer coisa! Ah, rápido! Onde é que eles estão? Estão ali é! Ah, rápido! Onde é que eles estão? Fica surrealista. Onde é que eles estão? Como você estão atrás? Onde é que eles estão lá? De onde é que eles estão aqui? Fantástico! Além disso eu volto! Que joinha! Fique�� Munho! Por que isso? Isto não morre, é pá! Quase a morrer! Quase a morrer! Aqui andar na neve não é fácil cara! Por isso vocês não se esqueçam do like! O que é que isto é a sopa? Sopa de grão. Espetáculo. Sopa de grão é espetáculo. Vem mais gente. Deixa-os ver. Deixa-os ver. Gente, eu acho que estou a fazer merda. Acho que não é para aqui, mas está bem. Acho que não é para aqui que eu tinha que vir, mas... A gente vai tentar. Acho que vou fazer barraca. Acho que não é para aqui. Acho que não é para aqui. O que é isso? O que é isso? Tem que pular. As caricia são mais que as minhas. Olha onde é que vem o outro gajo? Onde é que esta o outro gajo? Fonix. Já fui. Desta já fui. Não tenho botes Morro de hipotermia Fecha parte Pudeee Por pouco Por pouco, né cara? Não gosto deste Este é É um lumezinho Aqui, a lareira Show de bola Tem alguém na estreia? Não sei se tem alguém a ver se não Se estiver, se estiver vindo e a live A estreia O que é que eu tenho que ir fazer nesta merda? Tenho que ir a fazer Fazer barraca Ai Vamos que vamos Não sei se vai dar certo, mas O que dizer 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 Continuará aqui A nossa gameplay O que está difícil? Tá difícil 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 Ah, porra! Quase! E vamos nós! O que é melhor? Deixa eu ver se é para aqui alguma coisa. Olha a minha sombra! Vamos que vamos! Vamos aqui para trás a ver se conseguimos matar este gajo. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Mais um, mais um, falta um! Falta um, falta um! Quer ser um bocatinho, quer ser um bocadinho. E vamos que vamos... Está frio aqui, cara! Ui, ui, ui! 宜 SEJA!!! Ja foste! E que ventania! Zé! O que é isto? Apanha! 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 Já foste! Ah! Apanhaste! Já foi! Já foi desta para a melhor! Apanha! Morreu! É moña de fibra! Não morreu nunca! Moña de aço! Moña de aço! Vou voltar a recuperar! Ai ai ai! Ai ai ai! Estou bem todo torto Zé! Já foste! Já foste! Ai ai ai! Já foste! Já foste! Vai se ferrar cara! Vai se ferrar! Vai se ferrar! Chegas lá! Chegas lá! Chegas lá! Chegas lá! Não sei onde! Mas chega lá! Está ali! Estão ali! Estão ali! É uma luz! Uma casa! Vamos! Vamos que chegamos lá pessoal, estão a sair da estreia Não chega lá Acho que não chega lá Anda lá, avanta-te, avanta-te Mulher guerreira E a Zé, mesmo nas últimas Toma E Zé, está-te a ter a cabeça? Agora, aposto A minha ainda tinha força para isto tudo Isto é mesmo uma guerreira Dá uma linha Graficamente é bonito este jogo Tem que concordar comigo É muito bonito Obrigado A força para que saia a toda a cidade. Mas não pode conseguir sem tomto. Milhões de de vidas estão em suas mãos. Vá-las em sua filha, Solveig. Ela é mais jovem que ela é, e ela é melhor do que ela. A vida dela, e a vida de todos os nossos filhos, Comecei a ver o outro lugar. Isto é lindo! Este gráfico é lindo, pessoal! Vá lá! Lindo! E vamos nós! Oi, oi! Ok, mamãe, você colocou as ruixas, e eu vou parar a Tyscarnia de tomar tomtão. Eles levam tomtão de tomtão. Eu preciso de tudo mais aqui. Tyscarnia tem informações sobre o movimento do movimento de policiais. Eu vou fazer isso. Vamos lá. 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 Vamos al polar todo. Vamos lá. Vamos lá Firstoi. Então eu vou ressaltar as ruixas de gente. OK, então, vou ver que eu estou indo. ... Agora vamos que vamos... Sabem como é que é ser para interrupções... ... É as que dizer lá, na terceira montanha... ... parece que a gente está na... ... taxa de bola... ... é isso aqui, vai aqui... ... vem de lado... Uhuuu! Nice! Ai! Para para ti! Vamos lá! Já está lá no primeiro! Pode matar seu gajo Olha a casa lá, a casa dos gajadeiros Olha lá A casa até eram giras Tinha livrarias e tudo, olha lá Tarda muito aqui todos, olha Sacaristas, pá Estão lixados Olha, pois está para dentro Onde é que tu ias? Não sei se que eu não estava Espera, 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 espera Espera Espera, espera Espera, espera Espera Tchau Espera agora, espera agora é que eu costumo testo Costumo testo, este é boa O que é isso? Eu vou ficar mais forte. O que é isso? Eu vou ficar mais forte. Neste! O que é isso? O que é isso? Eu vou ficar com as caminhadas. Vamos botar aqui estes gajos. Morra caraças. O negócio mandou parar aqui no caminho. Para mim até foi bom. Lá vem mísseis. Vamos que vamos. Mais uma estreia aqui no canal Gamesfish. Espero que gostem. Espero que gostem ainda da gameplay. Anda lá azeta não sabes. Médico primeiro. Médico primeiro. Opa. Isto estava dificil. Apanhar balinhas, balinhas, balinhas. Vamos aqui andar numa caneta destas. Ui ui. Ui ui ui. Cuidado com o Zé agora. He he he. Até o bicho vai pegar cara. Aí vamos nós. Isto não é bem uma moto. Mas está cheio de bola. Vamos lá. Como foram vocês? Os outros. Ah foram para aí para cima. Foram nos esconder. Foram nos esconder. Um monte de feijão. Mas é muito feijão. Muito feijão, Zé. Muito feijãozinho. Para me matares. Morro. Morro. Mas eu morro assim facilmente. Mas não morro facilmente. Mãe não morro assim facilmente. O que é que o bicho vai pegar aqui, caralho? O que é que o bicho vai pegar aqui? O que é que o bicho vai pegar? Ali, ali. Como é que eu vou? Não vai ser fácil. O que é que? Não vai ser fácil, mas é que o bicho vai pegar aqui. Arrein! Feio! O que é que está acontecendo? E aí, ali. E aí. E aí, ali. E graficamente é muito bonito o jogo. Não acham? Lindo! Vamos parar aqui. Vai! Anda! Demora! 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 vamos nos seguir neste caso de rua para a ginástica dela isso para de jogo, para de jogo, para de jogo onde é que a gente tem que ir wide mam 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 uiiiiiiiiiiiiiiiiiii O negócio é doido aqui né cara Olha a maçã recebora É melhor ativar os alarmes todos que isto... Ah falta aquele ali Mam 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 Então pessoal que estão a sair da estreia Boa assim assim má Se vos digam qualquer coisa Eu não tenho campo porque Ainda não arranjo aqui umas coisitas Lá próxima Estamos quase lá Não é fácil nem Não se esqueçam de dar um like Partilhar Não sei quem está aí a ver Quem estiver aí a ver comente Comente comigo Comente comigo Com o Manuel gosta muito de conversar né Mandar tem que ir por ali Comente comigo Um... A barco... Bá... 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 Bíblas... Vamos ver o que passamos aqui a despercebida, não acredito muito mas... Sacana pá, já acordou. Capiz merda, vai variar. Que sacos já estão difíceis. Aposto aqui a meter-me ou queres o que? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Agora Zé, está agora a descer a maravilha. 100kmh, 200kmh, ai aparece um nível de speed. Olha para esta merda. Zé, dá velocidade Zé. Vai desvalhar. Vamos nós. Vamos aqui na nossa... Vamos aqui na nossa motoreta. E vamos nós. Gostam da minha motoreta, viste? É show de bola, não é? Vamos embora. E vamos lá. Emanoel cara, show de bola meu. E vamos nós. Aí está a ralida, croste! O que há de dizer que o gajo é maluco? O gajo é maluco, pá! E é para aquele lado, não é? Ainda é lá para longe. É do outro lado. Agora vamos que vamos! E é lá para aquele lado. Aí está, voemos a quebrar o gelo. E bem, olha lá. Lindo! Será que há peixe aqui debaixo? Vamos, estamos quase lá! Vai, vai Zé! Vai, vai! Neste caso é manual. Vai, manual! Vai! Pessoal, estou a gostar dos gráficos para isto, não é? É lindo, não é? Olha isto, lindo! Isto é fantabulástico! Por causa é um juco que gosto bastante. Graficamente é muito bom. Dizem que o Division 2 ainda é melhor. Bem carregado! Enquanto estão aí, nesta caminhada dura e crua. Não se esqueçam do like! Não se esqueçam do like! Muito importante! Manoel! Você vai chegar lá, cara! Cansado, mas vai chegar! Quase, quase! Quase, quase! 100 metros! Quase, quase! 100 metros! Agora, não é? Bem olá! Cuidado, cuidado Zé! Já foste. Desce. Desce. Nix acabar logo as balas agora. Oh Nix. Quando não vai pedir as balas acabam. Vamos que vamos. Peraíba. Devemos o navegador. Vamos lá! O que é isso? 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 O que você quer escrever para os games de hoje? Ah, bom! Uuuuuh, está da barraca! Sim, monstros são os russos, mas os russos são os russos. Ele é britânico. Você pode ouvir alguém? Alô? Verdade, vocês estão aqui! Vai, 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 vai! Isso, 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 está, já posto. Estou louco aqui. Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos! Vamos! Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer essa cara. Ah, morrer ou não morrer? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Complicado. O bicho vai pegar cara. Desliga essa merda. Está difícil. Onde é que eu chamo a atirar? O que eu quero? O que tu queres palhaça? O que tu queres palhaça? O boi. Não. Isto quero. Mas não. Mas não. Isto não há nada. Temos que achar aqui. Mas. Não tem. O que é que se passa a quiser? Ei. Veio o camaleão lá debaixo. Isto porra. É. Ma men. Que isto. O que que está? Mata os gajos! Ui ui! Hum, estou a ver a ideia dela. Vocês estão a ver a ideia? Halt! Não mais mais! Sim, estou a ver! Ok, deixa eu ver... Amém. Amém. Espero que tenham gostado aí da live. Ou da estreia. Beijinhos e abraços. E até à próxima. Tchau.